Olá meus amigos, essa é a primeira transmissão ao vivo que estamos realizando. Vamos esperar um pouco para ver se o pessoal já começa a entrar, começa a receber a notificação. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Júlio Ricardo, eu trabalho na área de sustentabilidade da ABNT e estou agora junto com meus colegas da área de sustentabilidade e vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho. Para quem não nos conheça, a ABNT é o Fórum Nacional de Normalização do Brasil. Ela também é uma instituição que representa o Brasil na International Standard Organization e é mesmo fundador disso e representa também o Brasil em diversas outras instituições, como a IEC, a Comissão Panamericana de Normas Técnicas, assim como a Associação Mercosul de Normalização. Mas agora a gente vai falar aqui também sobre a Certificação. A ABNT é um organismo de certificação de sistemas e produtos que está acreditado pelo Inmetro. E dentro dessa área de certificação, nós temos uma área de sustentabilidade com três programas de certificação, que são a verificação de inventários de gases de efeito de estufa, a verificação do cálculo da pegada de carbono e a rodulagem ambiental. Então, pessoal, se vocês estiverem nos assistindo, mandem um like aí, mandem suas perguntas, seus contatos na caixa de comentários para que a gente possa ver quem está nos assistindo e também para poder responder as suas perguntas. A gente vai começar agora com o meu colega, o Vinícius. Vinícius, por favor. Olá pessoal, bom dia a todos que nos assistem. Meu nome é Vinícius Ribeiro, eu estou aqui na área de rodulagem ambiental. Atualmente, a rotulagem ecológica ABNT tem 37 programas. Quando eu falo 37 programas, entenda-se 37 produtos diferentes, seja produtos ou serviços mesmo. A gente trouxe alguns produtos hoje até para mostrar, para vocês poderem identificar como adquirir produtos controlados. E a gente também tem outros produtos ou serviços que vocês conhecem muito bem, que é o Bondinho aqui, que a gente está até tendo até visão aqui na BNT. Quem for o Bondinho vai conseguir ver o símbolo do beija-flor, quando for pegar o bonde. E hoje também a gente tem a Samsung, que é o S8, que é muito próximo a todos nós. Eu fico à disposição, Ricardo, para responder qualquer tipo de pergunta referente ao programa. Então, tudo bem? Vinícius, o mais importante, eu acho que para o pessoal que vai nos assistir, é saber o que é o rotulo ecológico e o que, principalmente, o que ele atesta. Você pode explicar para a gente? Só assim, o rotulo ecológico é um programa que foi desenvolvido aqui na BNT já há bastante tempo, mas começou a ter um impulso em 2011. Ele é um programa de certificação voluntário, que leva em consideração as etapas do ciclo de vida, produto ou serviço. Quero se aliantar que é um programa voluntário. Ou seja, depende da empresa de querer se submeter a esse processo de certificação, de forma a se submeter por auditorias e para poder comprovar para o consumidor final que determinado produto ou serviço possui um diferencial ecológico quando comparado a outros que apenas acompanham a legislação local brasileira. Você também perguntou o que ele atesta, né? Isso é o mais importante, Vinícius. Falar o que o rotulo ecológico da BNT atesta e qual é o seu diferencial. Perfeito. Um produto rotulado hoje, principalmente, como eu já falei, é um produto que impacta menos no meio ambiente quando comparado a produtos simulados que atendem, que seguem somente a legislação. Porque uma das características do programa rotulado ambiental da BNT é ser mais restritivo que a legislação. Uma outra questão bem importante é que todo produto rotulado, independente de qual seja, ele vai ter que ter o desempenho e a performance esperada. Por exemplo, a cadeira que eu estou sentado aqui, ela pode ser a mais grande possível, mas se não aguentar uma pessoa sentando em cima, a gente voa tudo. Então, esse produto também tem que ter a performance esperada. Uma outra coisa bem legal, apesar de ser o nome rotulo ecológico e ter toda a pegada ambiental, esse problema rotulado ambiental é um problema de sustentabilidade, que leva em consideração os pilares da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental. E os produtos que são rotulados pela BNT, não adianta o produto ser mais verde e a empresa não ter cuidado com funcionários que trabalham nela. Então, outra característica muito importante do nosso programa é que toda mão de obra empregada para a confecção do produto ou para a realização de determinado serviço, segue pelo menos a legislação. Isso para evitar que o produto, mais vezes que seja, tenha algum tipo de mão de obra escrava, uma mão de obra informal, que faça com que a empresa não tenha cuidado com os trabalhadores. E as principais vantagens... E aí Vinícius, agora eu acho importante falar sobre as vantagens do rotulo ecológico para a empresa, assim como as vantagens para os organismos públicos, assim como para os consumidores. Bom, para a empresa, uma empresa que submete ao processo de rotulado ambiental da BNT, ela está se submetendo voluntariamente, ou seja, é uma vontade espontânea da empresa. Então, ela está querendo realmente buscar um organismo certificador independente e em parcial com a BNT. Ou seja, a intenção dela de comunicar ao consumidor final que o produto dela é bom e tenha um menor impacto no ambiente é totalmente espontânea. Isso faz com que o produto seja avaliado por uma entidade independente, como a BNT, e seja atestado por um consumidor final que determinado produto ou serviço possui realmente um diferencial ecológico. Além disso, também, vale a pena ressaltar que o programa de rotulagem ambiental, por já ser mais restritivo que a legislação, leva em consideração também o que vem sendo feito em âmbito mundial de ter determinado produto ou serviço. Isso faz com que as empresas, na questão de assuntos regulatórios, possam se antecipar futuras legislações, já que as legislações do Brasil, infelizmente, demoram muito para serem atletadas. Então, isso é uma coisa bem importante também, a possível antecipação a futuras legislações. Diniz, uma pergunta chegou agora aqui, da Mariana Punheiro, e ele está falando uma pergunta bem básica. Esse rótulo é só para produtos? Olá Mariana, obrigado pela pergunta. O rótulo não se aplica só a produtos, tá? Conforme eu falei, um serviço já certificado é o caminho aérico de açúcar, tá? Que é o Bondinho do Amor Perga. Então, se você for no site da BNT Sustentabilidade, que a gente vai falar logo a mais, né? Como conhecer os nossos critérios que são públicos, você pode conhecer todos os critérios que o Bondinho submeteu durante a auditoria da BNT. E vai ver que foram alguns requisitos, como produtos de limpeza na operação do Bondinho que foram levados em consideração. A parte de gestão de água, gestão de resíduos também. Então, tem muita coisa que o programa pega, né? E não tem como a gente se alongar muito, senão a gente vai passar muita informação por pouco tempo que a gente tem e pode acabar confundindo o público. Pessoal, uma coisa que é importante que vocês identifiquem, o selo da BNT. O selo colibri da BNT vai aparecer em vários produtos, como produtos de limpeza, posteriormente em produtos como o café. Ele também está presente em diversos serviços. É importante que o Brasil conheça que o rótulo ecológico da BNT, ele é conhecido internacionalmente porque a BNT faz parte do Global Ecolaboring Network. Para quem não conheça muito, o Global Ecolaboring Network é uma instituição mundial onde todos os países se encontram representados e todas essas instituições têm rótulos ecológicos que passaram por um processo de auditoria que se chama Gênesis. Então, vocês estão no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina, a BNT é a única instituição que é parte desse organismo e que faz rótulos ecológicos. Então, Vinícius, e também aqui o pessoal, Renata, Camila, a BNT também participa e está trabalhando junto com a ONU em diversos projetos onde o rótulo e outras de nossas iniciativas estão sendo utilizados. Não é verdade? Você mencionou o projeto SPEL, né? Ele foi organizado pela ONU Meio Ambiente, né? E a BNT vem atuando como uma participação técnica. Só para quem não conhece o projeto, falando de uma forma bem simples, é um projeto, tá? O Brasil foi escolhido, mas também outros países participam dele, tá? Para incentivar as compras públicas sustentáveis por parte do governo, tá? Então, nele, hoje, não sei se eu acredito que esteja em consulta pública, algumas fichas já elaboradas nos três primeiros produtos, alvo do projeto, que foram os produtos mais comprados pelo governo, que é tanto divisória, detergente e papel de cópia, aquele papel chamiquinho, aquele papel A4, né? Então, foram desenvolvidos alguns critérios e, já que o assunto é rótulo ecológico, vale a pena mencionar que o rótulo está sendo utilizado como uma ferramenta, foi colocado nas três fichas técnicas, como uma ferramenta para o governo utilizar para adquirir produtos, realmente, de caráter sustentável. Tá bom, pessoal. Agora a gente vai passar a conversar sobre outro dos grandes programas da BNT, que é a verificação de inventários de gás de efeito estufa. Para isso, a BNT trabalhou por vários anos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi também um projeto que foi o primeiro na América Latina, permitindo que a BNT se torne o primeiro verificador de inventários de gás de efeito estufa. Renato, por favor, conversa com a gente e explica aqui às pessoas que estão nos assistindo, são mais de cem neste momento, sobre como é o processo da verificação de inventários de gás de efeito estufa. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Como já falaram, meu nome é Renato, atuo aqui na área de sustentabilidade da BNT. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o processo e como é essa certificação, na verdade, essa verificação de inventário. E só explicando um pouquinho como que a gente entrou nesse processo, como o Ricardo já comentou. Em 2012, a BNT teve um projeto em parceria com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o objetivo desse projeto era fomentar a gestão de gás de efeito estufa no Brasil. Inicialmente era focado em pequenas e médias empresas, mas também os benefícios se estenderam para as grandes empresas. Porque o que acontece? Apesar da temática estar presente no Brasil, a gente não tinha uma gestão forte de gás de efeito estufa. A gente não tinha, por exemplo, um programa dentro do próprio Inmetro, de acreditação de organismos de verificação, e a gente também não tinha organismos de verificação com uma estrutura bem montada. Só então introduzindo o tema, o que é um inventário de gás de efeito estufa? Acho que isso é uma pergunta básica para a gente responder aqui. Então, o inventário de gás de efeito estufa nada mais é do que o relato das emissões, das remoções e dos estoques de gás de efeito estufa de uma organização. Em geral, esse relato é de um período de um ano, que vai desde janeiro a dezembro. Isso, em geral, pode ser variável isso. E os principais gases de efeito estufa são quais? O dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, a família de gases que são HFC e PFC, o SF6 e, mais recentemente, em 2013, a gente teve a incorporação do NF3, que é um gás que é muito presente na indústria de eletroeletrônicos, principalmente. Todos esses gases são regulamentados pelo protocolo de Kyoto e eles devem entrar no relato das emissões. A gente aqui no Brasil tem como base metodológica para a gente desenvolver esses relatórios o Programa Brasileiro de LG Protocol e também a norma ABNT-RBR ISO 14064 parte 1. Perfeito, Renato. Eu acredito que muitas empresas e muitas pessoas, quando escutam falar de inventários de gases de efeito estufa, verificação de inventários de gases de efeito estufa, pareceria que fosse um negócio muito complicado. Mas, na verdade, como você falou, o GHD Protocol Brasil e as normas NBR e isso, também ajudam e são guias para poder realizar o inventário. Além disso, no portal da ABNT de sustentabilidade, que a gente vai desejar um link para ser disponível, tem um guia metodológico que mostra o passo a passo para que as empresas possam realizar os inventários de gases de efeito estufa. Mas, agora, Renata, quais são as demandas sobre aquelas ação e a verificação de inventários de gases de efeito estufa? O que acontece? A questão das mudanças climáticas realmente é um tema muito atual que a gente está ouvindo dentro até da ONU, a gente tem ouvido falar que as mudanças climáticas é realmente um desafio do século e a gente tem visto e acompanhado toda essa mobilização internacional em cima dessa questão das mudanças climáticas. O Brasil, então, foi signatário do protocolo de Kyoto e está estabelecendo suas metas de redução das suas emissões. Junto a isso, então, a gente teve o desenvolvimento da política nacional sobre mudanças do clima aqui no Brasil e, seguindo essa mesma linha, os estados, então, a gente já tem 16 estados que têm legislação voltada para mudança climática e a gente percebe que esse número vem aumentando. Em alguns estados específicos, por exemplo, São Paulo, ele já pede que as empresas realizem o seu inventário de emissões e, aqui no Rio, o INEA, o órgão estadual do meio ambiente do Rio, ele não só pede que os inventários sejam realizados, como esses inventários sejam verificados por uma entidade de terceira parte, como é o caso da BNT, que é também acreditado. Eu queria aproveitar também a oportunidade, o Ricardo, e comentar um pouquinho com o pessoal sobre como que é esse processo de verificação. Ó, fantástico! Porque é algo similar com uma auditoria, mas também tem todas as suas características próprias. Então, o que acontece? A verificação de inventário, o objetivo dela é testar aquelas informações do relatório, de inventário, para dizer que aquelas informações são realmente confiáveis, são dados que são dignos, que estão refletindo a realidade das emissões, remoções e estoque de carbono das empresas. Ele é realizado em dois passos, digamos assim. Inicialmente, tem uma visita à empresa, onde uma equipe de verificação, ela vai até a empresa, verifica as fontes para saber se tudo foi incluído realmente. E dentro dessa visita também é realizada uma análise do sistema de informação desses dados de GE, que é algo que é essencial para garantir que os dados realmente são fidedignos sobre as emissões. E posteriormente, então, a equipe de verificação com os dados, com os registros que foram utilizados para fazer o inventário, essa equipe de verificação realiza o que a gente chama de recálculo dessas emissões. Então, a gente pega passo a passo, tanto eu como a Camila, a gente como verificadora líder, a gente faz essas etapas, então a gente pega os dados das empresas e faz todo o recálculo que foi realizado somente. De acordo com o programa brasileiro, que é o que a gente segue, o recálculo que a gente realiza e a quantidade das emissões que foram reportadas, o que a gente precisa é que essa diferença fique entre mais ou menos 5%. Estando dentro desses 5% de diferença, a gente aceita como o inventário está correto e foi verificado. Então, tem novas pessoas que têm se unido ao nosso Facebook Live. A todos vocês que se uniram agora, o que eu gostaria de lembrar que o que a gente está fazendo aqui é apresentar os 3 programas de certificação da área de sustentabilidade da BNT. Os 3 programas são voluntários, no entanto, eles estão sendo muito requisitados, no caso do rótulo, por entidades públicas para licitações, no caso de imobiliários, por exemplo. Eles também estão sendo muito requisitados por grandes empresas. Eles estão sendo utilizados como requisito por órgãos estaduais como o INEA. Em São Paulo, também, algumas empresas e indústrias têm que fazer um inventário de gases de efeito de estufa. E a BNT trabalha com todas essas certificações. De fato, em algumas delas, a BNT é pioneira, na verdade. Só para contribuir um pouco à apresentação, Renato, eu acredito que as empresas têm que entender que o inventário de gases de efeito de estufa, assim como o inventário de matéria-prima, assim como você faz um inventário contábil, é uma ferramenta administrativa para você planejar no futuro. Não é verdade? É isso mesmo. Como a gente comentou, para a gente fazer um inventário de emissões, é preciso ter uma gestão da informação. E, através do inventário, a gente já observou isso nas empresas que a gente visita, é possível obter informações que antes não eram analisadas e avaliadas. Então, através da gestão de dados para a realização do inventário, vocês acabam tendo uma informação e um pacote de dados importante para se trabalhar, e aí vocês conseguem até desenvolver eficiência e melhorar a utilização das matérias-primas e dos recursos internamente. A Renata agora falou uma palavra que é muito importante, eficiência. A eficiência energética agora foi um novo programa, uma nova iniciativa que a BNT começou junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a FEBRABAM e quase todas as agências de desenvolvimento do Brasil. Fala sobre essa iniciativa, Renata. A gente está desenvolvendo, juntamente com o BID, novamente, o BID é um grande parceiro da BNT e promove essas temáticas, o desenvolvimento dessas temáticas. Então, esse projeto que, por enquanto, está sendo chamado de SE Brasil, de Energy Saving Insurance. E o objetivo dele é o quê? É promover a eficiência energética no país. Isso é importante, novamente, para a questão das mudanças climáticas. A gente sabe que o Brasil não tem uma meta estabelecida de redução de emissões na parte de eficiência energética, mas a gente tem lá dizendo que uma das medidas que devem ser tomadas realmente é a eficiência energética. E como que esse programa está estruturado? A ideia desse programa é que uma pequena e média empresa que deseja obter eficiência energética pode realizar a troca do seu equipamento, que já está obsoleto, já está muito antigo e consome muito mais energia, por um equipamento novo, indo até um banco de desenvolvimento local e conseguiu um financiamento para fazer essa troca. Então, com a economia obtida através da redução da conta de energia elétrica, a empresa consegue pagar o próprio financiamento realizado. É legal, a gente convida todos a entrar no site do BID. A gente também vai deixar aqui o site do programa para ver como está estruturado, quais são os atores. Então, a gente já tem um projeto de piloto para acontecer já no início do ano que vem. É importante ressaltar também que a gente tem uma figura de uma seguradora para que todos os atores se sintam confortáveis e que esse projeto consiga rodar. E a BNT, dentro desse projeto, vai atuar para dar credibilidade e confiança entre os atores. A gente vai atuar fazendo tanto a verificação do pessoal que fornece as tecnologias, quanto fazendo a verificação da instalação e o acompanhamento dos boletins de medição dessa eficiência energética. Muito obrigado, Renato. A gente já está com quase 120 pessoas que estão nos assistindo. A gente tem um delay, então se vocês tiverem alguma pergunta, como eu falei, a gente está aqui para poder responder. A gente já falou de dois dos nossos programas, a rotulagem ambiental, a verificação dos inventários de gás de efeito de estufa. Também conversamos sobre um novo projeto que a gente tem na parte de eficiência energética. E agora a gente vai falar do mais novo programa da BNT. Também uma iniciativa que envolveu parceiros internacionais, não é verdade? Camila, fala para a gente sobre o que é a pegada de carbono. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Camila e eu auxiliei no desenvolvimento desse programa da BNT de pegada de carbono. Vou falar para vocês um pouquinho de como foi essa a criação desse sistema. Foi uma parceria então com a embaixada britânica, a Carbontrust, que é uma empresa que procura essa economia de baixo carbono em todo o mundo. Ela está sempre auxiliando outros países a desenvolver essa economia de baixo carbono. E ela veio auxiliar o Brasil nessa questão. Então a BNT foi a parceira dela nesse programa aqui no Brasil, junto com o MDIC. E também a gente consultou empresas, setores industriais interessados nesse programa, para que adaptassem a realidade brasileira. Que o programa fosse então adaptado para o Brasil. Tem uma pergunta. Qual é a diferença entre ter uma pegada de carbono e ter um inventário? Tá, deixa eu só falar um pouquinho o que é a pegada então, para a gente poder continuar a comparação dos programas. A pegada de carbono, ela quantifica as emissões de gás aqui a distúrbica. Por isso a similaridade com o programa de inventário de GL. Mas a pegada, ela está voltada para as emissões do produto. A gente avalia o ciclo de vida do produto todo, a produção do produto, para ver quanto que ele contribui para as emissões de gases. Então desde a matéria-prima, desde o transporte da matéria-prima, até o destino daquele produto final, tá? O inventário de GE, ele está voltado para a organização, para a empresa, para o fabricante no caso, por exemplo. Então ele vai quantificar as fontes dele de emissão. Por exemplo, no ar condicionado, no refrigerador, é uma empreadeira que eu uso na minha parte de estoque. Então tem esse item e esse foco. E também vale a pena a gente ressaltar que a pegada, ela é um rótulo, assim como rotulagem ambiental. Eu dou o direito do meu cliente utilizar a marca da pegada no seu produto. O inventário, ele gera uma declaração, uma testação de que o relato, que foi tratado pela ABNT, ele foi verificado e de fato ele está com informações fidedignas. E aí E aí